A.K.A. Incomum E aí, Risto? Eu acho que eles não tão prontos pra isso, certo? Mas não dá nada De Quest tá na casa e os caras tão tipo anão Enquanto a língua das mina esfrega o batão Tem que chamar o dom, senão o game tá fucked up Porque eu não faço touchdowns, eu faço touch-ups Bota o flow, coração, mistura, bojo, pego Com estilo original, lirismo, mano, trojo Com muito fogo, mata o vírus, vai pro topo As bolas que tinham no corpo eu tiro e logo o jogo tá doido De novo, mais que versos, eu cuspo, veneno Eu sei que o curso é extremo, não dá nada, eu busco isso mesmo Se o rap anda enfermo, mata, toca, poste que Eu tenho estoque de remédio, me chame de Dr. G Tá vendo, eu tô aqui, cê já tá aí mexendo, baby Foi pra isso que eu vim, cê já tá aí entendendo Eu faço o que tem que fazer, eu tenho o que você quer Cê é Dr. G, baby, cê é Dr. G, baby O que que eu vou fazer, yeah Se eu tenho o que precisa ter, yeah Acho que em dia eles vão entender, yeah Deixa o teu corpo te dizer Chama, 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 chama... Tá perdido, tá perdido Chama, 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 chama... Tá perdido, tá perdido Ela sabe que eu sou um doutor, mas mesmo assim fica tão impaciente Nem preciso do termômetro pra saber se ela tá quente Não entende, baby? Sente aqui que eu te explico Mais claro do que o meu tênis branco novo, porque eu não complico Prefiro assistentes assim, sou back that ass Sua incisão eu faço sem bisturi, just put your legs up Mais um verso, ela já sabe que eu quero Deixar ela com menos energia do que uma coca light zero No laboratório eu tô reparando a fórmula Pode olhar mais forte, óculos, meio pode ofuscar Escute com os olhos em prol e veja com os ouvidos Eu tenho um novo coração pro rap, então arde a dúvida e vem meu filho Tá vendo? Eu tô aqui, cê já tá aí mexendo, baby Foi pra isso que eu vim, cê já tá aí entendendo Eu faço o que tem que fazer, eu tenho o que você quer Cê é Dr. G, baby, cê é Dr. G, baby O que que eu vou fazer, yeah? Se eu tenho o que precisa ter, yeah? Acho que um dia eles vão entender Vão entender 미�land, acho que não tem muito ouro pra tirar Uma casa, expecting a pele, veja, sabe? Calma, chama da,ta,ta,ta,ta,ta,ta,ta,ta,ta,ta,ta,ta,ta,ta,ta,ta,ta,ta,ta și Garotas, sou o Hennessy, eu sou do Remedy Obviously, tem que chamar o Dr. G Pra poder salvar você, joque suas mãos para o Garotas, sou o Hennessy, eu sou do Remedy Obviously, tem que chamar o Dr. G Pra poder salvar você, joque suas mãos para o This is the G's Quest